60 Minutos Quentes com Rick Loves Suas canções, ideias e bombones 60 Minutos Quentes com Rick Loves 60 Minutos Quentes com Rick Loves 60 Minutos Quentes com Rick Loves Nessa eterna escuridão Eu queria saber se o dinheiro Que eles gastam Pra matar Não daria para a fome do mundo acabar Eu queria saber se as verbas Esvai com a corrupção Não daria pra dar fé A toda população Eu queria saber se o que eles gastam Com futilidades Surreais Não daria para tornar Onde estão seus sentimentos? Onde estão seus corações? Só pensam em vocês E não amam Seus irmãos Onde estão seus sentimentos? Onde estão seus corações? Onde se vivem a mergulhar Nessa eterna escuridão? Onde estão seus sentimentos? Obrigado Obrigado Meu Deus Jesus Cristo Virgem Maria Espírito Santo Pela dádiva de viver Obrigado Maria Meus parabéns Saúde Sucesso Sempre Beleza? Então hoje Temos aí o quadro Denominado pelo Insano Reiklóvis Você É Sem vergonha Faça uma análise Pessoal Se a carapuça E seus cornos Encaixar Vem aqui no programa Desabafar Você é sem vergonha vovô? Eu não Vovô falou que não é sem vergonha Mas eu sou Em determinado momento da vida A gente sempre acaba sendo Sem vergonha vovô De vez em quando Duas, três vezes por dia Beleza pura Então vou sentar madeira vovô Vamos lá Se você é comandante De qualquer selecionado E apenas convoca aqueles Cujo De forma enrustida És empresário Ou lhe pagam Pomposo mensalão Com certeza Tu és um tremendo Sem vergonha Querido irmão Será que tem algum Sem vergonha assim vovô? O cara só convoca Aqueles que Será que tem? Pelo amor O cara só convoca Aqueles que ele é empresário De forma enrustida E engorda a poupança dele Com pomposo mensalão Ah, não acredito que tenha Que tenha técnico Safado Sem vergonha assim não Aqui no Brasil Não tem Tem vovô? Não, no Brasil Não tem não Se você desfruta Do serviço dos outros E depois Fica enrolando Com dó De tais préstimos Pagar Com certeza És um tremendo Sem vergonha Que veio no mundo Habitar Ah, rapaz Eu não conheço Ninguém assim também Será que tem alguém assim vovô? Pelo amor de Deus Usa o seu serviço Né, pô Ah, vem aqui Usa o seu serviço E depois fica aqui Enrolando Pra te pagar, pô Contrata pedreiro Não paga Contrata pintor Não paga Contrata advogado Não quer pagar Ah, eu acho que Não tem gente Sem vergonha Desse jeito não Gente safada Sem vergonha Assim não é possível Que tem, pô Pensa que é escravidão, pô Hã? Acho que os outros É escravo Tem que trabalhar De graça pra isso Ah, pro inferno Ah, pros quinto Dos infernos Antes que eu me esqueça, pô Vou cantar mais uma aí Vou, vamos Se não quer dizer o que eu falava Não venha minhas feridas Vou tocar Se quando mais eu precisava Não tive ninguém Só Jesus pra me ajudar O amor que eu vivi Mas de repente perdi Vai viver pra sempre Dentro do meu coração Eu já chorei Já sofri Mas das cinzas Renasci Deus me deu forças E minha vida Vou seguir Eu já chorei Enlouqueci Mas das cinzas Renasci Deus me deu forças E minha vida Vou seguir Se não tenho isso O que eu falava Não venha minhas feridas Vou tocar Se quando mais eu precisava Não tive ninguém Só Jesus pra me ajudar O amor que eu vivi Mas de repente perdi Vai viver pra sempre Dentro do meu coração Eu já chorei Já sofri Mas das cinzas Eu já chorei E minha vida Eu já chorei Eu já chorei Enlouqueci Mas das cinzas Minha vida Vou seguir Beleza pura Então Vamos tacar o pau aí Quadro Você é sem vergonha Se a carapuça E seus cornos encaixar Vem aqui no programa Desabafar Nunca apareceu Nem o sem vergonha Que pode desabafar Só eu e o vovô Que confesso aqui O crime Vamos lá Se você É DJ Cantor Compositor E vive fazendo Apologia ao crime As drogas A putaria Visando a juventude Desvirtuar És um tremendo Sem vergonha Que veio no mundo habitar Aqui no Brasil Não tem Esse tipo de gente Aqui não tem Aqui não tem DJ Cantor Compositor Que só vive Fazendo apologia A crime A droga A putaria Não Aqui no Brasil Graças a Deus Nós não temos Gente sem vergonha Desse jeito Conhece algum vovô Eu não Esse vovô É sem vergonha Claro que não conhece Nenhum mais Nem eu também Vamos para o outro Se você É contra as cotas Raciais A reserva Indígena A CLT Ou politicamente Correto Indubitavelmente És um escravocrata Genocida Sem vergonha Querido irmão Aqui também Não tem Ninguém desse tipo Não tem Assista Não tem Quer acabar com os índios Tem Exatamente Os verdadeiros Donos da terra Não tem ninguém Quer acabar com os índios Não Os negros Que foram escravizados Aqui 400 anos Trabalharam de graça Se bem que O salário mínimo Hoje Quem ganha o salário mínimo Para mim Trabalha de graça Também Ou não Um conto por mês Não dá nem para pagar Aluguel O arroz O feijão Está tudo caro 50 pau O quilo da carne Pelo amor De Deus Vou te falar O politicamente Correto Também Será que tem alguém Contra o politicamente Correto Isso significa Evolução dos tempos Você não pode Estar tirando sarro Da cara dos outros A torta e a direita Não E querendo que a pessoa Tolere Meu querido Isso aí não existe Demais Se aposenta Vai para os quilos Dos infernos Sai da vida pública Vai fazer outra coisa Acabou a mamata Agora E tem que ter cota Tem que ter cota Tem que ter reserva indígena O índio Como o vovô falou É o verdadeiro Dom da terra Aqui Quando chegaram aqui Os índios Já estavam aqui Os negros Construíram o país 400 anos De escravidão Esses prédios velhos Aí são tudo Construídos por escravos Não é o vovô É verdade Quanto tempo Quais aqui Tem a igreja da Sé O palácio da justiça Eu não sei mais Se libertaram os escravos Quais 130 anos Eu acredito que Foi tudo construído Por eles E de graça Eu vou te contar Uma história Viu rapaz Dá alegria Ver certas Certas pessoas Falando no país Hilário Já falamos duas Então eu vou cantar mais Hipocrisia É o que eu mais vejo No dia a dia Hipocrisia É o que eu mais vejo No dia a dia Dizem que querem Sua alma salvar Mas na verdade Só querem Seu dinheiro Bem-estar Hipocrisia É o que eu mais vejo No dia a dia Hipocrisia É o que eu mais vejo No dia a dia É o que eu mais vejo Terem as armas Recolher E ver Em paz e amor E as fábricas Delas Funcionando A todo vapor Hipocrisia É o que eu mais vejo No dia a dia Hipocrisia É o que eu mais vejo No dia a dia Hipocrisia É o que eu mais vejo No dia a dia Hipocrisia É o que eu mais vejo No dia a dia Pede seu voto Para te representar Dizem que pelos seus direitos Vão lutar Mas querem A parte a saquear Hipocrisia É o que eu mais vejo No dia a dia Hipocrisia É o que eu mais vejo No dia a dia É o que eu mais vejo No dia a dia É o que eu mais vejo E as fábricas Delas Funcionando A todo vapor Hipocrisia É o que eu mais vejo No dia a dia Hipocrisia É o que eu mais vejo No dia a dia Facilmente Dizem Nasci pra te amar Não demora E por outro E vai ficar Hipocrisia É o que eu mais vejo No dia a dia Hipocrisia É o que eu mais vejo No dia a dia É o que eu mais vejo Perdem seu voto Para te representar Dizem que pelos seus direitos Vão lutar Mas querem A parte a saquear Hipocrisia É o que eu mais vejo No dia a dia Hipocrisia É o que eu mais vejo No dia a dia Hipocrisia É o que eu mais vejo No dia a dia Hipocrisia É o que eu mais vejo No dia a dia Beleza pura Tá chegando aqui No estúdio A rainha Andradina Andradina Vem aqui Andradina Vem aqui Já dá um alô Alôzinha aqui pra gente Tá parecendo a roqueira Cantando hipocrisia Aqui Pega esse com fio Andradina Pega esse telefone Com fio Telefone não Microfone Esse aí o vovô falou Que é show de bola Beleza É melhor que esse aqui Andradina Andradina querida Tá com uma pinta de roqueira Graças a Deus Tudo bem Que maravilha Maravilha Vamos ser muito rock Olha o homem Seu homem do dinheiro Seu homem do dinheiro Mas fica aí pra dar um pouco pra nós Deixa um pouco aí pra nós Aqui só tem gente dura Eu e ele Nós estamos Abraço Obrigado Andradina querida Hoje temos show Temos Show quente aí Temos hoje É das 13 às É das 13 às 15 horas Não perca Tá assim gente hoje O Jabá tá caro lá no seu programa Quanto que tá pra gente cantar lá Quanto que tá por música Depois eu falo Não, fala agora Pode ir lá Uns 50 Não, é 50 Por música Não, aliás É 20 por música 20 por música Quanto que tá barato Andradina Que aumentar Você canta 3 músicas 50 reais 3 músicas Que tá barato demais Barato demais Tem que aumentar Porque não pode aumentar Porque também Por causa da pandemia É A gente tem que respeitar As pessoas que Também estão passando dificuldade É verdade E eles são cantores também E tem sonho a realizar E as portas da TV aberta Tá sempre fechada Pra preto Pobre Gente, eu não sou rica não Mas eu tenho Se eu fosse Importante a maior riqueza A maior riqueza É do coração Da alma Não é Andradina É Eu quero dizer pra vocês também De aproveitar Eu não cobro nada Mas eu preciso Tem que pagar o Tem que pagar as despesas A despesa Você não cobra Mas o vovô cobra O vovô cobra Né E o vovô já tá rico Já tá rico O bicho tem 5, 6 esposas Tá ali em casa E ainda Mete a faca na gente Vovô Você tem a Tem a coração Nossa Nossa É bem tocada também E mais, mais, mais Parabéns Andradina Mas pô Então Você Então Mas você Grava o CD Com as suas Autorais E mistura com a Aqui no autoral Também não? Do autoral? Sim É É bom não misturar Não misturar Porque você fazendo Só as suas É Você pode divulgar A vontade Sim Agora você coloca Uma de cantor famoso Pronto Aí já não pode divulgar Não tem Só nos shows Né Que eu faço Aqui eu canto Uma também que eu canto Que quando eu chego O pessoal fala Aquela 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 é boa Aquela é boa Aquela Que não é da minha música Música dos outros Aí eu canto Né Eu gosto Muito daquela Tá tudo certo Eu vou pedir uma gentileza Pro vovô Tem a da Andradina Essa baila comigo? Não sei Tem Tem aí? Fala Fala A coisa Ela vai ser Você encerra o programa Para a gente Com essa baila comigo? Sim, sim Me dá esse prazer? Me dá esse prazer? Então tá fechado Arraixa a menina Andradina É Agora o vovô Já se inscrever Acabou de se inscrever No meu canal Reiki Loves Oficial Quero ver Você se inscrever lá Também Andradina Me ajuda Por favor Achou vovô? Já achou da Andradina? Não? Então beleza Então depois Para encerrar o programa Você encerra para a gente Com o bailar comigo Beleza Andradina? Beleza, beleza Muito obrigado Obrigado pelo carinho Um abração Já aproveita Leva aquele abraço Bem gostoso Para sua mãe Para sua família Minha mãe Fala para ela Que eu não esqueço dela Social Negócio de pandemia Maravilhosa Fez agora 85 anos Esses dias E não me pagou Nenhum almoço Até agora Mas eu tô pertinho Dela também Pertinho assim Muito obrigado Obrigado Andradina Então sem céu Então sem céu Programa para a gente Hoje Vai lá comigo Vai lá comigo Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Daí Andradina Pelo carinho É uma honra Ter sempre Andradina Aqui com a gente 30 anos de estrada Só sucesso Andradina É fantástica Vovó Então Você é sem vergonha Vovó Você é sem vergonha Vovó É sem vergonha É que nem eu Viu Se você É juiz de direito E se esmerou Para passar No dificílimo Concurso E uma vara Assumir E ainda assim Se curva A corrupção Ao dinheiro sujo Para decidir Sem dúvidas Gente mais Sem vergonha Que vossa excelência No mundo Não deve existir O vovô Fica dando risada Quando eu falo Que o juiz Assume uma vara Juiz Quando o juiz Assume uma vara Não é que ele arruma O marido Vovô Já não expliquei Vovô Ele vai trabalhar Numa vara Ali que ele Tem competência Para julgar Mas graças a Deus Aqui no Brasil A gente não tem Juiz desse tipo Viu Né O cara que se curva Corrupção Dinheiro sujo Aqui nós não vimos Aqui no país Não tem esse tipo De juiz Graças a Deus Eu nunca vi Conhece algum assim Adilio O vovô conhece Eu também não conheço Pelo amor de Deus O cara O cara se mata O cara se mata Para passar em concurso Que é difícil Para caramba Ganha bem É respeitado Por toda a sociedade Para depois Se sujar Pegar dinheiro Pegar dinheiro Oriundo de corrupção Ah Eu não acredito Que tenha gente Sem vergonha Desse jeito Mas se tiver Vossa Excelência Está convidado Para vir aqui Desabafar Tá Vamos para o outro Vamos mais uma Se você é preguiçoso Não gosta De trabalhar Com estudos Não aprecia Os chifres queimar Mas para a criminalidade Tem ânimo De se admirar Indubitavelmente És um tremendo Sem vergonha Que veio no mundo Habitar Conhece alguém assim O cara não gosta De trabalhar Tem preguiça De estudar Mas para a mente Criminosa Para o crime Nossa senhora O cara tem A pessoa tem ânimo De se admirar Rapaz Eu não acredito Que tenha gente assim Será que tem Será que tem Sem vergonha Desse tipo No mundo Eu não acredito Você acredita Eu também Nunca vi Mas se tiver Vem aqui no programa Desabafar Nunca recebi Um sem vergonha Confesso aqui Será que só eu E o vovô Somos sem vergonha Vou cantar mais um Vem aqui no novo Vem aqui no novo No novo Todo ser humano tem alimentos para ingerir, há que se lutar um dia no mundo, a fome vem a sucumbir, há que se lutar um dia no mundo, todos tenham um lar digno para viver, há que se lutar um dia no mundo, ninguém ao relento vem a padecer, há que se lutar um dia no mundo, todos saiam para laborar, há que se lutar um dia no mundo, o ósseo vem a acabar, há que se lutar um dia no mundo, toda criança tem onde estudar, há que se lutar um dia no mundo, o analfabetismo acabar, há que se lutar um dia no mundo, toda contradição se esvarece. Há que se lutar um dia no mundo, a guerra acabar, há que se lutar um dia no mundo, a guerra acabar, Há que se lutar um dia no mundo, a paz voltar a reinar, há que se lutar um dia no mundo, todo ser humano tem alimentos para ingerir, há que se lutar um dia no mundo, a fome vem a sucumbir, há que se lutar um dia no mundo, todos tenham um lar digno para viver, há que se lutar um dia no mundo. Há que se lutar um dia no mundo, ninguém ao relento vem a padecer, há que se lutar um dia no mundo, todos saiam para laborar, há que se lutar um dia no mundo, o ósseo vem a acabar, há que se lutar um dia no mundo, toda criança tem onde estudar, há que se lutar um dia no mundo, o analfabetismo acabar, Há que se lutar um dia no mundo, toda contradição se esvarece. Há que se lutar um dia no mundo, a desigualdade social deixa desistir. Beleza pura, você é sem vergonha? Com certeza é sem vergonha, mas ainda não se tocou o que é. Estou falando algumas situações aqui, se a carapuça e seus cornos encaixar, vem aqui no programa desabafar, pô. Vamos lá, vovô. Vou, vovô demorou hoje para se inscrever no meu canal, não tinha se inscrito ainda, né vovô? Oi? A vovô falou que, confessou que não se inscreveu mesmo, fiado da manha, sem vergonha. Eu sou empregado dele Ele não se inscreve no meu canal Mas é o fim Vamos lá para mais uma situação Se você É perito judicial Entende Que os militantes Do direito São analfabetos Em aritmética Elaboras Cálculos erróneos Beneficiando Quem deforma enrustida Melhor lhe pagar Sem dúvidas professor És um tremendo sem vergonha Que no mundo vem habitar Eu não acredito que tem gente assim Perito desse jeito Perito judicial nomeado Pelo juiz Credenciado E tudo E acho que o juiz O advogado O promotor São tudo analfabetos Em matemática Em aritmética Só ele que é o bambambã e sabe tudo Ainda se curva Ainda se vende Se curva a corrupção E faz o cálculo errado Para beneficiar Quem mete a mão no bolso E engorda seu popozão Eu não acredito que tenha gente Sem vergonha desse jeito Aqui no Brasil Eu não conheço E se conhecer Eu vou denunciar Um safado Sem vergonha Eu não acredito Você acredita que tem gente assim Andradina Andradina falou que acredita Andradina Vamos para outra Se você ocupa cargo Que sabes Não ter qualquer competência Para desempenhar Com certeza És um tremendo Sem vergonha Que veio no mundo habitar Conhece alguém assim vovô? Eu não conheço também Andradina também não conhece Imagina O vovô é Dono de televisão Imagina O vovô vai ser padeiro Ele vai queimar a rosca E não vai render nada Eu não vou Imagina Andradina O vovô Que é como padeiro Queimando a rosca Lá vai estragar a padaria A padaria vai falência Vovô Faltam quantas aí vovô? Dá tempo? Então vou cantar mais uma E a Andradina já está pronta A Andradina já está no bico Já está na agulha Quer cantar agora Andradina? Então vem cantar uma agora para a gente Depois eu A Andradina já está aqui Toda bonitona Então faça a boa Rainha Andradina Cantando Nos agraciando com Beleza Baila Baila comigo O palco é de vossa excelência Dá onde vai? A rocha Menino É para vocês Aí ó Obrigado meu Brasil Que Deus abençoe a todos vocês Está nesse programa maravilhoso Preciso tanto dos seus carinhos Preciso 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 tanto do seu amor Preciso Preciso Fiz o tanto do seu amor Preciso 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 Fiz o tanto do seu amor Preciso 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 Para que sofrer a fim Se sou meu amor Se sou meu amor Sua paixão Vem 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 Nesta noite De voar Nosso amor É proibido Por isso Eu quero me dançar Preciso O tema do seu amor Bec Proibido Bec Por isso Para que sofrer a fim Se sou meu amor Se sou meu amor Sua paixão Vem 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 Nesta noite De voar Nosso amor É proibido Prefiso, por isso eu quero agarrar, fiz o tanto do seu carinho, preciso, preciso, fiz o tanto do seu amor, preciso, preciso. Para que sofrer assim, se sou meu amor, se sou meu amor, se não apaixona, vem bailar comigo, vem nessa noite no ar, Se o nosso amor é proibido, hoje eu quero bailar, bailar com você amor, bailar com você amor, bailar. Essa é a rainha Andradina, grande sucesso, baila comigo Andradina, parabéns, maravilha. Obrigado. Eu sou fã de você, dessa canção aí, já faz um tempo, e agradeço a honra de você nos agraciar com ela hoje aqui. E volte sempre. E volte sempre. Ah, deixa eu te falar pra você, e você vai ficar também pra cantar no meu programa hoje, pode ser. Pode ser pra próxima? Eu tô com compromisso aí, tô com meu namorado me esperando. Olha ele, olha ele. Pode ser a próxima? Olha ele. Não, já fica o compromisso pra próxima. Já fica. Fechou? Fechou? Posso cantar quantas? Umas três? Umas três. Hoje? Três por cinquenta? Hoje. Três por cinquenta. Não, próximo. Você é convidado, não é verdade? Não, não, eu quero pagar. Tô te convidando. Mas eu faço questão de, né? Te agraciar, por favor. Se não puder pagar, não vem. Então vai ser assim, ó, gente. Se ele cantar hoje, não vai pagar nadinha. Hoje não. Já fica fechado. Olha ele, olha ele. Daqui quinze dias, né? Ô mãe, olha o filho. Hoje eu tô sem dinheiro. Vou esperar meu namorado chegar, se ele te dizer que tiver com dinheiro. Ô meu Deus do céu. Muito obrigado. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Beijo. Me diz uma coisa, Andradina. Pra te contratar, como é que faz? Pra você, fachoso, apresentar? Assino 3... Você não trabalha mais? Claro que sim. Então vamos passar. 3-8-5-9-0-5-4-2. Ô, telefone fixo também. É 8-9... A gente não usa mais. Você não liga pra você, né? Você não liga pra você, então ela não sabe o número dela. É isso aí, deixa isso pra lá. Liga pra mim direto. 3-8-5-9-0-5-4-2. Esse é de casa. E nas redes sociais? Ah, é esse? É pra show, hein? Não é pra namoro não. Não, porque ela tá casada e o namorado é bravo e anda armado. E pra nas redes sociais, como é que te acha, Andradina? Ah, só ligar pra mim ainda, né? É no 992-16-36-50. Beleza, mas me diz uma coisa. Você tem Facebook, Twitter? Tem tudo isso, mas não vou falar agora, tá bom? Que eu tô trocando alguma coisa. Ah, tá bom. Beleza, então... Tá bom? Em breve, Andradina, novamente nas redes sociais. Obrigado, querida. Muito obrigada. Foi um ótimo programa pra você. Tchau, tchau. Deus abençoe você também. Obrigado. Andradina. Que prazer, que prazer, que honra. Vovó, então vamos... Vamos ver se tem mais Sem Vergonha no mercado? Vamos ver. Andradina tá falando que tem mais... A Andradina é venenosa. Se você frequenta templos religiosos para a vida promíscua, Com a criminosa camuflar. Indubitavelmente. És um tremendo Sem Vergonha que veio no mundo habitar. Será que tem gente assim, caramba? Que vai pra igreja, pra camuflar, que é criminoso, que é promíscuo. Vai lá enganar a irmandade? Conhece alguém assim, vovó? O marido da Andradina chegou e o bicho é bravo e anda armado, vovó. É perigoso, bicho. E tá falando que veio de Pernambuco, viu? Já veio com o Trabuco na mão. Pelo amor de Deus, Andradina. Ainda bem que eu sou gay, viu? Mas será que tem religioso assim, rapaz? O cara vai na igreja só pra esconder que é bandido, criminoso, promíscuo. E vai pra casa do senhor pra enganar a irmandade? Será que tem gente Sem Vergonha assim, vovó? Ah, não tem, não. Não, não. No Brasil não tem. No Brasil eu não conheço. Beleza, vovó. Vamos pra outra. Se você pousa de machão, é casado, tem filhos, é de forma enrustida, morde a fronha e arrebite o popozão, sem sombra de dúvidas, é um tremendo Sem Vergonha, querido irmão. Conhece alguém assim, vovó? Ah, rapaz, o cara é casado, tem filho, tem mulher, pousa de machão e de forma enrustida, morde a fronha e arrebite o popozão. Ah, não acredito que tem gente assim. Ah, já conheceu alguém assim, vovó? Ah, sai do armário, meu querido. Se você é gay, assume que é gay, rapaz. Seja feliz. Não viu o Lulu Santos? Lulu Santos, outro dia, deu entrevista com o namoradinho dele na TV. Assumiu, saiu do armário, tá feliz, pô. Agora o cara fica enganando a mulher, fica enganando os filhos, pousando de machão, e morde a fronha e arrebite o popozão. Ah, vá pro inferno, rapaz. Tenha vergonha na cara, pô. Vou tentar sair dele e vambora. Vambora. Ela viveu uma história de amor. Com o santão, geraram oito filhos, pra não sentir solidão. Fale criada com os mandamentos de Jesus na retidão. É um exemplo de amor, é um exemplo de amor, de devoção. Maria Esther, Maria Esther, Maria Esther, Maria Esther é uma mulher hiper bacana. Maria Esther, Maria Esther é uma guerreira filha da saudosa aima. É admirada e respeitada por todos, irmão. A quem necessita sempre estendeu a mão. Canta bonito com doçura, encanto e afinação. Deus abençoe, Deus abençoe, é o seu maior bordão. Maria Esther, Maria Esther, Maria Esther é uma mulher hiper bacana. Maria Esther, Maria Esther é uma guerreira filha da saudosa aima. Maria Esther, Maria Esther é uma guerreira filha da saudosa aima. Maria Esther, Maria Esther é uma mulher hiper bacana. Maria Esther, Maria Esther é uma mulher hiper bacana. Maria Esther, Maria Esther é uma mulher hiper bacana. Maria Esther, Maria Esther é uma guerreira filha da saudosa aima. Maria Esther, Maria Esther é uma mulher hiper bacana. Maria Esther, Maria Esther é uma mulher hiper bacana. E a mulher hiper bacana. Beleza, pura. Canção elaborada para a rainha Maria Esther, que está em isolamento social. Beijo, tchau. Beijo, tia o canhoso, a rainha Maria Esther, a Patrícia Helena e todas as internautas, todos os internautas. Fiquem com Deus. Clio em juízo, vergonha na cara. E até daqui uns 15 dias, se Deus quiser, e assim permitir eu vovô Amaral deixar. Tchau